E aí galera do YouTube, Joia, e aí Zóia? Beleza, tamo junto Gente, hoje eu tô aqui com o Zóinho Tem uns fãs aí do nosso trabalho Que tá só pedindo pra Zóinho mostrar os coros dele de correr no mato, né? De arreio, é... Aí ele vai mostrar cada peça, vai dizer pra que é que serve, que eu não... Tenho tudo Eu não entendo direito Tem algum que foi vovô que deu, vovó, escova, tem de herança, tem? Tem, tem Pronto, ele vai mostrar, não é que nós vamos pra ali pra tenda? As peneiras mais velhas e o gibão Foi vovó que deixou pra mim Foi, né? Ela trabalha com gado Ela era vaqueira Era? É Vovó, se botasse um cavalo num boi Podia correr 70 léguas Ela tava... Tinha que deixar, ou trazer ou deixar amarrado lá na catimba Agora que ela honrava, a profissão dela honrava Ah, então tu tem que puxar, né? Início eu tô Seguindo certinho Seguindo certinho A taca, a espora, o gibão, a perneira De tudo eu tenho De tudo eu tenho Então É aquela história Eu vejo um dizer Ah, eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro Não tem coragem de pegar um boi no mato Viz porque vê os outros É Diz que é só porque vê os outros É, só porque vê, aí às vezes A gente diz Ah, é porque quer imitar fulano Imitar não Eu sou natural Eu sou natural É, lindico que eu sou natural Então dá um grito de gado aí E o poeta se espalha E eu montar de medalha Eu sei da queda Então galera, vamos ali para a tenda do Zoinho ali Para mostrar o que é que tem por lá Eu vou lhe mostrar Para o povo ver É isso aí moçada Agora eu estou aqui na tenda Estamos aqui A tenda do Homem Guarda As ferramentas de trabalho Todo mundo sabe que Eu acho que a galera que acompanha o nosso canal Eu disse que tem E quem conhece Sabe que a profissão do Zoinho é vaqueiro É vaqueiro Ele é vaqueiro aqui da fazenda Ele toma conta do gado Ele toma conta das coisas tudo Dos animais Eu sou vaqueiro com toda honra Quando algum boi sai de arribada com alguma coisa Ele pega Como vocês já acompanharam aí E tem um aí Fuljão aí que vai ser pego Qualquer hora da sair Vai estar marcando Saí um aqui da fazenda E essa semana é para nós pegar É verdade Da manhã em diante A gente começa aqui por onde aqui, Trey? Por aqui Por aqui mesmo? Ó Sou vaqueiro e sou muladeiro também É Aqui uma cela mineira Mostre mais aí O povo já está cansado Aqui é uma cela mineira Sim De taburro Certo Essa aqui é da luta Do dia a dia Assim de eu olhar os bichos Mas é que tipo de cela? É cela de pau De campo É para campear, né? Para campear, né? É para a luta do dia a dia, né? Parece que tem outra aqui atrás Tem outra Tem mais outra aqui, ó Pode vir, cara Pode mostrar Aí eu tenho mais outra aqui Três cela aqui tem Três cela? É Essa é de eu montar nas mulas, né? Essa é a mineira? É, eu sou vaqueiro e sou muladeiro Essa aqui é a cela mineira É Eu acho bonito os modelos de cela Para mim é o mais bonito Aqui as mantas de usar, né? No dia a dia Aí, ó Tudo aí E aí, partindo para cá Aqui as perneiras Das que vovó deixou para mim Foi dessas? Foi essa aqui Isso aqui é o que eu mando no seguinte Aqui é um guarda-peito Guarda-peito É, aqui tem o gibão Que ele é parceiro Da perneira Dessas perneiras que vovó deixou para mim Ó, galera O gibão velho já está furado Isso aí foi ela mesmo Foi? Foi minha avó Antes de morrer Quando corria com gado Batiu no pau É, um bico de pau De passar debaixo de embuzeiro, né? Eu sei como é Se bater nos pau aí Mas ainda dá um recado aí Ainda trabalha E aqui também você guarda com bastante carinho, né? É, aqui eu guardo Olha as perneiras Certo? Aqui tu disse que é o guarda-peito Guarda-peito Ó, galera Para quem não sabe o guarda-peito Que a vez não entende direito Isso aqui fica na frente aqui do Roqueiro É Essa peça aqui Impede o pau bater no peito, né? É, isso Furar Até uma lasca de pau Furar grave É, para proteger o vaqueiro, né? É porque tem o guarda-peito E tem o peitoral O peitoral já é do cavalo É, é do cavalo Você vai chegar lá, né? Aqui é uma cia É de montar nas mulas, né? Ciona lá É, uma cia de montar nas mulas Essa cia aqui, ó Certo? Então Tem um de tudo Que a vez eu vejo o cara dizer Aí, ó Que É uma cabeçada vaqueira Vaqueira Ela é o que? Ela é daqui É dessa cela Aqui, ó Aqui é para quê? Aí Você sabe qual a sentido? Eu sei para que é que eu uso Para tomar cachaça sempre Não Você não bebe? Não, eu uso para beber água Vai para a água Estou no campo, não tem copo, né? Eu uso para a água que passar e não bebe Estou no campo, não tem o copo Eu sei como é Então é por aí Então aqui no caso é o do cavalo É Esse é o peitoral É a peiteira A peiteira É a peiteira É duas, né? Sim Sempre tem duas peiteiras Que usa uma nessa cela da luta do dia a dia Aqui as luvas, né? Aqui as luvas, né? De correr no mato Correr no mato É para evitar também arranhar, né? É, o calumbi, né? Botou ele aqui, ó Certo? Sim Então Eu digo que eu sou vaqueiro O homem é vaqueiro O homem é vaqueiro E sou agoiador É porque eu tenho tudo Aí, ó Que vai evitar do calumbi, né? Nas costas Nas costas da mão E por aí a gente continua a coisa Por causa dessa cela Essa cela é a A cela vaqueira chamada, né? Essa aqui é a vaqueira É a cela de pega-boi no mato Essa aqui, ó A taka aqui, ó Tem taka aí Tem mais taka Aí a cela de correr no mato Vou tirar as peiteiras para ver Como é? Olha o laço aí Olha o laço Olha o chucaio Olha a careta aqui onde está, ó Ué? É? Para botar no bicho quando pega Para tocar ele Tira a careta Para transportar ele, no caso Bota a careta, chucaio Chucaio aí Então, tem de tudo Aqui é outro Outro pitoral, é? Aonde? Aqui É outro guarda-peito Guarda-peito, isso É, outro guarda-peito É, porque aquele guarda-peito Já era dos couro velhos Esse já é dos novos Esse aqui É dos couro novos, certo? Então Tem um de tudo Ainda tem um chucaio aqui, ó Aux, chucaio aí Apesar de botar no arreio Uma catinga muito grande Esse bate forte, hein? É E aqui é os couro novos A perneira Perneira Aqui as perneiras Aqui é o givão, né? Esse não carregou não, tá vendo? Não, esse é novo Esse tá novo Viu aí? Show de bola É Aqui é bolso Se você quer botar alguma coisa dentro, né? Tem bolso Tem tudo Outro bolso aqui, ó Então Isso no sol quente é um pouco quente, né? Enquanto a gente não soa É, né? Você visto ele, suou Aí agora em vez dele esquente ele volta esfriando, certo? Sim E aí E essa cabeçada é comum, né? É, é Aqui 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 chama um buçá 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 Cabreço de couro Sim Aí No caso ele fala a mesma função do cabreço É Arranjando, ele vai balançando Tim, tim, tim Que é que o vaqueiro não dá fome Assim como ele É Vai ter os catinhos, né? Tim, 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 tim E assim E por aí a coisa vai, né? Tem o de tudo Tem o da brede e da mula Tem outro laço ali que tu vê Da brede e da mula Tem o de tudo Tem mais outro laço aqui Laço eu tenho Ainda tem mais outro por aí Se quer pegar um boi Um boi mais forte Tem mais outro aqui Com essa que tá aqui na cela Três Três E por aí a coisa prossegue por aí Aqui aguenta boi pesado Aguenta Aqui pode marrar boi Pode marrar boi Pode marrar boi Pode marrar boi Aí galera, você vê que é tudo coisa simples Tudo coisa improvisada Isso aqui O torno dele Isso aqui é muito importante a gente frisar Isso aqui é uma galha de mandacaru Chique-chique É de pé de chique-chique É, eu cheguei perto, né? Mais ou menos perto Que é parênteses Chique-chique, mandacaru Ele pegou o galho Botou ao contrário Cortou os torninhos já certinho Pronto Tá feito o torno É, e pode se pendurar de tudo É, e pode se pendurar de tudo Que quiser Com certeza É uma galha de chique-chique É, a galha de chique-chique Ali tem outra Que é uma galha de pau normal Um gancho É Tudo improvisado a tenda dele aqui Então por aí diz assim Ei, ei, ei Olha meu gibão de couro Minha célia as perneiras Olha aqui meu guarda-peito E a minha cortadeira Essa extra é preparada Pra eu pegar boi nas capoeiras Ei, ei, ei Pego da primeira carreira Sempre eu fui matriculado Desde o tempo de criança Que eu era apaixonado Quando eu via um vaqueiro Correndo atrás de gado É isso aí Zóio Valeu, valeu Gente ó Foi isso aí O pessoal tava sempre pedindo Pra gente Pra mim vir aqui Mostrar os coros As celas Os arreios no geral É Que o Zóio usa no dia a dia No campo Pegando boi Cuidando do Da boiada Curando Prendendo Como vocês vêm acompanhando aí Nos nossos vídeos Então É isso aí Foi isso que a gente quis Passar um pouquinho Mostrar um pouquinho Coisas que tão vendo que É natural né É natural Tudo que a gente mostra aqui Não é montagem aqui Não tem montagem Tudo que a gente mostra Tudo natural Tudo que tem negócio de coisa Aqui a garagem do carro dele Vou mostrar aí Ali o carro que faz Quantos quilômetros? Aí Aí güey Esse carrinho É em Conântico de Marques Tu já te fez alguma outra viagem nele não? Fiz Fez? Mas eu fui em Salvador Foi? É rapaz Foi mais quem? Mais rico não Foi só Foi só Trezentos e cinquenta quilômetros E ainda não foi também não? Não Não Fiquei um ano demais Ué É daqui em Salvador Da duzentos e oitenta Duzentos e oitenta né? Pra ir só Só pra ir Da quim e da Não é trezentos e cinquenta aqui lá Trezentos e cinquenta Na em tuas contas é trezentos e cinquenta Pronto E gastou o que? Gastou um litro e meio de gasolina Ficou reserva ainda Foi? Ficou na reserva ainda Ah rapaz Então tá bom A mulher não anda mais eu não Pô tu é doido Porque não come muito Tu é doido daqui pra dar quarenta e quarenta e cinco por hora Quarenta e quarenta e cinco Só? Só e a mulher E a mulher tá com medo? E a mulher diz que tem medo Então essa aí só dá certo andar a pé mesmo É é Porque quarenta e cinco não tá andando nada Biseira que é Ave Maria que vai e que parece E é? É quando eu subi Será que não tá marcando errado o ponteiro? Não sei não Não sei não No dia que eu subi aqui na pista que eu fui e ela olhou Aí chegou um cara pra você e ela ligou pra mim e disse Tu ia com conta ali? Eu disse quarenta e cinco, quarenta e sete e oito E aí Tu tava correndo demais Por isso que eu não fui mais tu Tomou medo Tomou medo É mas tá certo Mas tá bom Acho que não dá prejuízo não é um carrinho desse Não Desse eu tô caçando um pra comprar Que ele Desse eu E passar o adoro né com um litro e meio Que o meu um ponto O meu um ponto seis O filho da peste faz doze na pista morrendo Doze o que? Doze quilômetros Ah pode quebrar Mas eu tô caçando um desse teu aí Pode quebrar Ah desse Esse meu aí Não acha não Esse mesmo eu mandei fazer Ah Mandei fazer Isso é É um tio meu que faz ele E é? É Eu meu tio mandei fazer Ele mesmo fez Comprou os trem aí Fez tudo Ah certo Negócio tudo isso E aí mandei fazer Aí ele me Deixou meu filho Aí com litro de gasolina Você roda duzentos quilômetros Paizinho É assim Tá bom demais Mas tá bom galera Mostrando aqui tudo Mostrando aqui o O O O O Que não tem dois no mundo Só tem o dele Não tu não falou que não tem outro Que é o teu tio que faz É tu foi o meu tio que foi Que fez ele A gente fala as coisas Tu faz De quanto Sei lá no tipo Não tô falando nada não Você tá falando Não tá falido Não Não tá falido não Valeu meu povo Até mais um vídeo aí pra vocês Vamos dar like Vamos se inscrever Como é que vai fazer Se inscrever E empurrar o dedo Como que tá com a peste Pronto Chama Dá like na coisa Que nós quer ver É a coisa render É verdade É pra disparar Nós quer ver disparar É É pra disparar no Brasil É pra disparar no Brasil É pra disparar no Brasil